Oi, aqui é a Mária de Sonho Distante. Nesse domingo de Páscoa, nesse mês que tá tendo vídeo todos os dias, eu trago pra vocês uma tag que tem tudo a ver com o dia de hoje e ela se chama Chocolate Literário. E quem não gosta de comer uma barrinha de chocolate enquanto lê o livro, né? Sem sujar o livro, tá? Limpem as mãos antes de pegar meus livros. Então essa tag tem algumas perguntinhas que eu esqueci quantas. São sete perguntas, então, que vão relacionar aí alguns tipos de chocolate com o clima dos livros e eu trouxe aqui alguns livros. Tentei pegar livros que eu não mostro muito por aqui, mas foi um pouco difícil. Então se tiver algum livro muito repetido, me perdoem, mas é porque foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Chocolate Amargo, um livro com um tema mais obscuro. E eu trouxe aqui De Volta Para Casa. Ele é um livro curtinho, mas acontece tanta coisa que parece um livro de 400 páginas. Aqui a gente tem um lugar onde eles levam as crianças que em um determinado momento encontraram uma porta pro lugar mágico delas. E cada lugar mágico é um lugar diferente, porque cada criança é diferente. E aí então essas crianças somem e quando elas voltam, elas querem contar tudo pros pais, pras pessoas próximas, e ninguém acredita achando que elas estão loucas e eu tô batendo o livro do tempo todo. Então eles levam essas crianças pra esse lugar onde elas vão ser tratadas, mas na verdade o que eles ensinam lá é como elas podem lidar com essa volta e às vezes também voltar pra esse mundo mágico. E aí algumas... uma criança, eu acho, tá tentando voltar pra... tá tentando rever essa porta mágica, só que parece que pra isso ela tem que completar algumas tarefas e pra isso ela precisa matar algumas crianças. E então essas crianças... cada criança... cada... cada corpo é encontrado faltando um pedaço. E é um negócio bem tenso e eu não imaginava isso desse livro. Então é bem obscuro, tipo, uma criança assassina querendo voltar pro mundo mágico, tipo, a porta se abre do nada num lugar assim... qualquer e a criança entra e vive lá junto com o povo que... o povo mágico que vive atrás dessa porta. E... já saíram continuações, só que eu ainda não consegui ler. E é um livro... muito bom. Pra balancear um pouco com esse livro e com o tema obscuro, tem o Chocolate Branco, que é um livro leve e divertido. E eu escolhi o livro da Dani, porque não tinha outro livro pra colocar no lugar. Qualquer livro que eu pensasse que fosse divertido, que fosse com personagens crianças, ainda tinha um fundinho de drama ali. Eu falei, não vou colocar isso como divertido, mas... o livro da Dani é 100% cômico e divertido e leve. Muito bem humorado a escrita do Raonir no lugar da Dani. E as capas dos capítulos também são bem divertidas. E... enfim, a Dani é incrível e o livro dela também é incrível. E... quero reler. É um livro assim que você pega num... no final de semana, tá sem nada pra fazer, ler esse livro e... muito divertido mesmo. E, aliás, eu nem tava pensando em comprar ele. Na verdade, quando lançou, eu queria muito. Só que, passou um tempo, eu esqueci. E quando eu passei em frente à livraria, que esse livro tava por 9 reais, eu falei, para tudo, ninguém me segura que eu vou levar esse livro hoje. Chocolate ao Leite, um livro que virou modinha e você quer muito ler. Na verdade, não é um livro que tenha virado modinha, porque eu não consegui escolher um. E... até porque eu não tenho muitos livros, assim, que são hypados e... Nossa, tá todo mundo lendo, eu preciso ler esse livro. Mas eu peguei aqui um que traz um estilo que tá muito em alta. E... eu quero muito ler esse livro. Ele parece ser muito... é... rápido de ler, porque é o YA. E... eu estou falando de um lugar só nosso, ter essa pegada com essa capa mais coreana. Essas protagonistas, né, coreanas. E... esses protagonistas, na verdade, é uma moça famosa. E o fotógrafo quer ser famosa. Então... essa aqui é uma ilustração maravilhosa. E o marcador acabou de cair. E eu já fiz unboxing desse livro, ele veio no Turista Literário. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o link passando em os cards pra você ir lá assistir. Depois que terminar de assistir esse vídeo. Chocolate com caramelo. Um livro meloso. E... foi difícil escolher um livro meloso, porque eu não leio esse... Eu não leio romances desse tipo. Mas esse daqui eu estava com expectativas muito altas e esperando completamente... É... algo completamente diferente. Então, ele acabou sendo um livro com romance desnecessário e muito meloso. Que tomaram o foco da história. E eu estou falando da trilogia dos primos Old Wire, da Nora Roberts. Aqui nós temos dois irmãos e uma prima. A história se passa na Irlanda. E essa prima deles vem dos Estados Unidos pra lá. Pra poder resolver um mistério aí que a antepassada deles deixou um bruxo das trevas que ela não derrotou. E agora ele voltou pra assombrar esses... essa geração dos Old Wire. E alguns personagens... na verdade, todo o trio deles e o círculo de amigos acabam se envolvendo com alguém. E o romance é muito chato. Eles ficam o tempo todo um falando do outro, um pensando no outro. E quando um briga, ele esquece completamente o objetivo do porquê que ele tá aí. Fica pensando naquela briga. Do que que ele pode fazer pra reatar com essa pessoa. E o foco no negócio aí, no bruxo que você tem que derrotar. Porque o foco não é o romance. Você não tá aí pra paquerar o dono do estábulo. Você tá aí pra derrotar o maldito do bruxo. E... é um romance muito meloso. Eu ainda não me decidi o que que eu faço com esses livros. Porque eu gosto muito dessas cartas. Chocolate com Wafer. Um livro que te surpreendeu. E eu já falei bastante desse livro aqui. Mas aí eu parei. E agora eu vou voltar a falar de novo. Que é esse livrinho. O Rinoceronte. Do Eugênio Unesco. É uma peça. E me surpreendeu. Porque primeiro eu nunca tinha lido peças. Na verdade eu li um pedaço de O Vestido de Noiva. Pra uma aula de artes no ensino médio. E aí eu fiquei tipo... Nossa, foi chata. Então eu não esperava muita coisa desse. Mas quando eu comecei a ler. Eu fiquei tipo vidrada. Então por ser uma peça. Ele dá pra ler bem rapidinho. Só o que me confundia às vezes. Era assim o nome dos personagens. Quem tava falando com quem. E eu me perdia nas cenas. Mas foi um livro que me surpreendeu muito. Porque no início os personagens estão lá de boa. Sentados no café. Conversando. E aí desce um rinoceronte. Correndo na rua. E ele tem dois personagens aqui. Que eles ficam discutindo. Se é um rinoceronte africano ou asiático. E eu falo. Gente, é um rinoceronte. Estou na rua. Quem quer saber se ele é africano ou asiático. E aí depois de um tempo. Mais personagens começam a se transformar em rinocerontes. Assim, pessoas se transformando em rinocerontes. E cada um tem o seu momento ali. Não é tipo... Ah, se você ficou estressado. Você vai se transformar em rinoceronte. Então cada um acontece diferente com cada personagem. E é muito divertido esse livro. Muito engraçado. E no final... Ah, no final todo mundo vira rinoceronte, né? Não vou mentir. Mas é muito bom acompanhar todo o meio dessa transformação. Chocolate com amendoim. Um livro que te fez surtar. Eu não sei porque chocolate com amendoim faria alguém surtar. Mas tudo bem. Valsa Maldita me fez surtar de um jeito que... Na verdade já tem vlog desse livro por aqui. Então se você não assistiu, tá passando aí nos cartas pra você assistir também. Eu li esse livro em um dia. E aqui a gente tem uma protagonista que... Ela é a segunda violinista, eu acho, do quarteto que ela faz parte. E ela tá em uma viagem na Itália. Onde antes de ir embora ela compra um livro de música. E lá cai uma página, um rascunho, um manuscrito mesmo. Bem antigo de uma valsa. E quando ela volta pra casa, ela resolve tocar essa valsa. Só que ela tem uma filha pequena. E quando ela toca essa valsa, acontece uma coisa muito estranha. Tipo, a filha dela chega nela com as mãos todas sujas de sangue. Ela vai ver o que aconteceu. E o gato tá morto. Era um gato? Eu acho que era um gato. Que tá morto. E ela fica o tempo todo achando que a filha dela tá louca. E vai atrás pra saber o que tá acontecendo. E ninguém acredita nela. E eu ficava surtando porque eu queria que todo mundo acreditasse no que ela tava falando. E esse livro me fez surtar muito. Toda vez que ela ia contar alguma coisa pra alguém, a pessoa não acreditava. Eu só queria entrar lá e desbofetar a cara da pessoa. E falar, tipo, presta atenção nisso aqui, tá bom? É importante. E esse livro é surpreendente também. É um livro muito curtinho, mas que acontece muita coisa. E tem uma carne histórica muito forte. Aliás, ele trata, em um determinado momento, a gente conhece o passado de um personagem que tava na Segunda Guerra Mundial. E as coisas que ele viu e que aconteceram com ele. E o que ele fez pra passar por isso. E a sétima e última pergunta, então, é Chocolate Quente. Que eu adoro, aliás, preciso fazer mais. E quer saber sobre um livro que me conforta. Na verdade, não vou falar sobre um livro que me conforta. Porque eu não fico, tipo, ah, preciso de um conforto. Vou reler um livro e sempre releio esse livro. Então eu trouxe um gênero que me conforta bastante. E sempre que eu tô me sentindo meio saturada de ler muita coisa igual. Se bem que esse gênero aqui não faz muita diferença. Assim, ele não é muito diferente. Mas sempre que eu quero uma leitura mais tranquila, eu vou atrás de um romance de época. E eu trouxe esse aqui da Julia Quinn, Uma Dama Fora dos Padrões. Que parece ser bem divertido. Acho que algum personagem acha que ela é uma espiã. E eu quero ver que confusões eles vão se meter pra isso. E, assim, quando eu falo que eu tô saturada de muitas leituras iguais, é porque eu leio muita fantasia. Então, quando eu vou lendo uma fantasia atrás da outra, eu começo a confundir as histórias. E, então, eu pego um romance de época pra dar uma relaxada na cabeça. Então, romances de época me confortam. E romances de época com chocolate, que a gente são perfeitos juntos. E essa foi a tag de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não deixou o seu like, faz esse favorzinho aí pra mim. E já se inscreve também e ativa as notificações, caso você seja novo por aqui. Se você interessou por algum desses livros, o link pra compra deles na Amazon tá aí no box de descrição pra você comprar também. E só pode comprar com o meu link, tá? Qual o seu tipo de chocolate favorito? E é isso. Não esquece de ativar as notificações, porque esse mês tá saindo vídeo todos os dias e eu não quero que você perca nenhum. E já convida também mais gente pra vir assistir também, maratonar os vídeos anteriores e continuar por aqui pra assistir os próximos, que tem muita coisa por vir por aí. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus